Bom dia pessoal, o dia já raiou, eu estou aqui preparando um cafezinho, né, vamos coar o cafezinho, desejando para vocês, para nós, um dia maravilhoso, que Deus nos abençoe, e esse cafezinho energiza a família inteira, e a todos os meus amigos que estão vendo esse vídeo, vamos com esse café agradecendo ao dia que amanhece, trazendo um Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é como o nosso de cada dia nos vai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdemos os nossos devedores, e não nos deixe estar em tentação, nós vivemos no alto, no amor. vamos lá, 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 vamos